Pessoalzinho da internet, hoje eu tô animado porque hoje é dia de pipocando, tá ligado? E sempre que tem pipocando eu fico feliz, eu fico feliz por mim, fico feliz por vocês que tem conteúdo decente pra assistir. Sério, galera, sério, sério. E hoje a gente já falou de um negócio importante. É sério, o que que é, Rola? E Smith? Tão falando que eu pareço o Philip Smith e sim, temos algo. Vamos na mesma renda. Vamos nas mesmas festas. Sempre que vemos um herói no filme, é natural que exista um vilão também. Afinal de contas, o mocinho precisa de um inimigo pra enfrentar. Muitos planos de vilões são idiotas, não fazem o menor sentido, mas aqui e ali aparece um bad guy com um plano tão genial que você passa a mal, filha da puta, porque ele é foda. Tem vilão que você gosta do plano do vilão, que você conhece. Hoje, Rolandinho, nós vamos celebrar aqui alguns dos melhores planos de vilões de todos os tempos. Esses malditos gênios do mal que nos interessam tanto. E como algum desses planos são secretos? A cada novo item, você pode clicar e ir para o próximo item e não levar o spoiler. Olha só, é a gente se preocupando com o seu bem-estar de fã. Olha, é muito normal ver a inteligência artificial e liga de robôs do mal querendo acabar com a humanidade. É o caso da Skynet, do Ultron, de coisas do tipo. Mas pra destruir os humanos, é muito difícil, dá muito trabalho. Então por que você vai destruir os humanos se você pode escravizá-los, não é verdade? É isso, Rolandinho, que as máquinas da Matrix fizeram no clássico dos Wachowski, que eu sou muito fã, né? Ao invés de matar os seres humanos, elas transformam a gente em baterias, né? Isso, claro, depois de ter ganho a guerra. Note que o nome Schwarzenegger e o Wachowski, eles são muito parecidos. Eles são fáceis de falar, todo mundo lembra, mas na hora de escrever ninguém sabe como é. Ó, no futuro distópico do filme, né? Os humanos, eles vivem em casulos, né? Eles são usados pra dar energia pras máquinas, pras máquinas funcionarem. E pra que eles não fiquem se debatendo, tentando sair, a consciência na cabeça é levada pro mundo virtual. Nesse mundo virtual, ninguém tá ligado o que que tá acontecendo. Todos vivem normalmente, podem comer, beber, transar, ter filho, depois morrem sem nunca saber o propósito real do que tá rolando da vida, que é ser uma bateria. A marca do trabalho dos Wachowski é sempre falar sobre algo social, algo que tem a ver com a essência da vida, com a relação entre os seres humanos, usando o verniz da ficção científica, o que é muito da hora. Eles sabem da real, né? Da verdade. Eles vão tentando contar nos filmes dele. Você mantém todo mundo feliz, né? Sem saber da triste realidade e ganha energia pra rodar o seu Play 4 de graça, cara. Olha aí a solução pros apagões do Brasil, é colocar um grande capacitor de energia embaixo. Ela é um tipo do vilão, cara. Ela é o vilão perfeito. As pessoas acham que estão vivendo numa realidade que não estão vivendo, né? Na verdade, elas estão servindo de bateria pra um vilão, então esse vilão tá disfarçado. E esse vilão, ele dá pequenos prazeres pra essas pessoas, tá ligado? Eu acho que é um momento que elucida muito isso e o que tem a ver com, assim, né? Se existisse essa realidade mais colorida, mais feliz, você ia querer mesmo saber da verdade? O filme discute muito isso. Porque quando o Neil tá lá e passa a mulher de vermelho, ele fala, cara, tô te contando um negócio aqui sobre a realidade da existência. E você se distrai com a mina de vermelho só porque ela é gata. Alguns vilões querem dominar ou destruir o mundo, outros querem virar pessoas superpoderosas. E outros querem o que todos nós queremos quando apostamos na mega cena, que é ganhar sorte grande e ficar rico de uma vez. E esse é o plano do grande Hans Gruber, interpretado pelo Severo Snape, no ótimo filme de ação, duro de matar. Só que a diferença é que ele não tenta entrar no banco com as armas e roubar tudo, não, né? Que isso é um plano meio bosta, eu não estaria aqui na lista. Hans e a sua galera invadem um prédio executivo cheio de gente rica, com muito dinheiro, pronto pra ser roubado, né? E fingem ser terroristas europeus. Isso faz com que a polícia corte a energia elétrica do prédio. Isso, na verdade, o Rolandinho era exatamente o que o Hans queria. Afinal, sem energia elétrica, sem proteção pra um cofre, com um puta dinheirão dentro. A ideia era catar a grana, né? E depois explodir o prédio com todos os reféns e fingir a morte dele e dos capangas que estavam junto com ele. Depois ele ia dar no pé num helicóptero que ele exigiu do FBI e tava tudo certo. Mas ele só não contou o Rolandinho com a presença do John McClane no meio do tiroteio. E Bruce Willis com cabelo é a única coisa que ele não conseguiu parar. Cara, o Bruce Willis tinha cabelo. O Bruce Willis tinha cabido. Se o filme se chama O Plano Perfeito, é de se esperar que ele envolva um plano extremamente bem executado, né? Ao ponto de podermos chamá-lo de perfeito. É exatamente isso que rola no filme O Plano Perfeito, do Spike Lee com o Daisy Washington e o Cleve Owen. Um aviso, o filme é todo construído em volta da revelação do personagem, do plano dele, né? Então, se você não assistiu esse filme, aperta aqui o botãozinho do spoiler ou pula já pro próximo. O Owen e sua gang, eles invadem um banco, né? Fazem todos de reféns e atraem a polícia. Criando uma situação complicada que dura horas e horas, né? E é aí que começa a genialidade do cara. Ele vai esticulando de todo mundo com a roupa que sua gang tá usando. Finge matar os reféns pra intimidar a polícia. E depois de uma canseira, né? Como todo mundo tá igual. Ele libera os reféns. Ele libera os reféns e a polícia não sabe quem é membro da gangue e quem não é membro da gangue. E eles acabam escapando um puta plano. Mas tem mais. A gente descobre que toda a encenação com os reféns foi só pra gangue conseguir ter tempo, entendeu? E poder construir uma parede falsa no banco. O chefe do plano, ele fica lá escondido por dias dentro da parede. E no final, ele sai andando de boinha pela porta da frente do banco. Rolandinho, é muito foda. E o mais legal de tudo isso é que o Spike Lee, né? Ele usa o filme pra inserir uns comentários políticos, cara. Isso é muito louco. Ele fala sobre a paranoia que os Estados Unidos estavam depois do 11 de setembro. Coisas desse tipo. O comportamento do terrorismo americano, etc, né? Mas ao mesmo tempo, ele conta uma puta história de roubo. Então, cara, duplamente bem feito. Mini pirâmide iluminati. Ó, por mais divertido que eles sejam, né? Filmes de heróis, muitas vezes, tem planos de vilões bem merdinhas, né? Ou eles não fazem sentido nenhum. Ou eles são puros clichês de quero ser rei e blá blá blá, entendeu? Mas tem um cara, Alex Luthor, o rival do Superman, né? Um dos caras maus, mais inteligente da DC Comics. Esse é foda. E mostrou a que veio ao mundo com um plano mirabolante num filme de 1978 que seu pai deve saber. Nesse filme, o Luthor compra um monte de propriedades aparentemente inúteis, né? Junto à falha de San Andreas, né? Onde rouba aqueles terremotos na Califórnia. Aí ele rouba uma bomba nuclear pra criar um terremoto que vai afundar a Califórnia e transformar aquela terra inútil em praias lindas e maravilhosas. Deixa o Schwarzenegger saber disso. Ó, e com essa valorização desse terreno, ele vai encher o bolso de grana pelo mercado imobiliário, né? Só que existia um Superman no caminho pra complicar a vida dele, então... Maravilhoso. E de todo jeito é um plano estupidamente criativo e uma das coisas meio... Inusitadas. Uma inocência, assim, que eu já vi um vilão fazer, né? Porque o cara ainda tá pensando no mercado imobiliário. Se ele é vilão, tio, ele pode roubar as pessoas, matar as pessoas. Por que ele tá preocupado em investir no mercado imobiliário? Não, ele quer explodir a Califórnia pra criar praias. Bem louco, né? Bem louco. Genial, genial. Melhor uso pras bombas nucleares. Criar praias. Esse é um filme que não podia faltar aqui na lista, porque é um plano muito bem executado, né? Do filme excelente Old Boy. Roland, lembrando aqui que o papo hoje vai ser sobre o filme de 2003. Porque teve um remake de 2013, mas o de 2003 é mais legal. O remake ficou bacana também, mas... É sobre a versão boa. Ó, um coreano que parece levar uma vida comum é sequestrado sem nenhum motivo aparente e passa nada mais, nada menos do que 15 anos trancafiado num quartinho. Parece você, depois que descobriu... Quando ele, enfim, é liberado, obviamente tá cego de raiva e quer descobrir quem ferrou com a sua vida. Mas no meio do caminho ele conhece uma garçonete e passa a se relacionar com ela. Olha que história bonitinha. E é aí que o bicho pega, né? A gente descobre que a tal garçonete é filha dele. A gente também fica sabendo que ele foi preso durante uns 15 anos pra que a filha pudesse crescer. E aí, através de hipnose, eles se apaixonassem. E isso dá um medo, cara. Dá vida mesmo. Tudo isso, Rolandinho, porque anos atrás o nosso protagonista espalhou um boato que um coleguinha da escola tava pegando a irmã. O boato era verdade, a menina em questão se matou e o coleguinha virou o vilão que arquitetou esse plano monstruoso de vingança. Mas esse é um plano de vingança de uma história que começou na infância, tá ligado? Caralho. Ó, passar 15 anos trancado sem ver nem falar com ninguém e ainda descobrir que tava dando uma sapecada na própria filha, brother. Uou. Não é qualquer um que segura essa onda. A mensagem que fica é, não cometa bullying. Porque se você não comete bullying, ninguém te odeia. Se ninguém te odeia, ninguém bola um plano de 15 anos pra te fuder. Cara, no filme de 2013, parece que é um bullyingzinho que gera isso. E fica meio ridículo, fica meio desproporcional. Mas eu acho que nesse também é uma coisa tipo assim, ah, pega a irmã, pega a irmã, fica meio botando a pila e aí... Nesse a menina se mata, tá ligado? Você imagina o cara que tenta um plano pro cara pegar a própria filha, velho. Cara, eu fico assim, abismado, cara, de pensar que tem umas pessoas que gastam uma vida com ódio. Porque o amor, ele é acolhedor. Ele é uma coisa gostosinha. Agora o ódio, ele é ruim. E aí o cara vai passar 15 anos da vida dele fodendo com alguém e ele não percebe que ele está se auto-fodendo-se a si mesmo. Levem isso para a vida de vocês. Quando vocês estão fodendo alguém com muito ódio, vocês estão fodendo também o seu próprio coraçãozinho. Não é verdade? Boa que fala pra eles. Ó, o cara é muito foda. Esse filme é muito foda. Esse coringa é muito foda. O cara virou o coringa e se matou depois. O coringa do Cavaleiro das Trevas, ele marcou com certeza pra sempre a nossa lembrança, cara. Não só por causa daquela interpretação foda do Hat Ledger, mas também por ter um plano brilhante pra f... pra feder, não. Pra foder com o Gotham e com o Batman. Rola de noite todo o filme, o coringa mostra que está sempre um passo à frente de todo mundo. Ele brinca com o psicológico de todo mundo, o que é muito legal. Mata o prefeito, explode o político, rouba banco, engana os parceiros, coloca o celular dentro do brother, queima dinheiro. Mano, eu tô ganhando. Ó, esses são só... Tug Life total. Ó, essas são só algumas das peripécias desse palhação, que é um palhação mesmo, né? Depois de tudo isso, né, quando conseguem capturar ele pela primeira vez, você pensa que é o fim da linha pro personagem. Mais nananicas, necas de catipiribas, né? Naquele momento, ele tá só plantando a sementinha do mal, na verdade, tá? Para foder com tudo. Afinal, Roland, ele explode a mocinha da história e ainda deforma o rosto do Harvey Dent, né? Depois o Coringa faz a cabeça do Harvey até ele se transformar no vilão duas caras, né? Que quer vingar a todo custo a sua cara que ficou bizarra e a morte da sua noiva. A morte da namorada, a noiva, sei lá. Quer dizer, é o Coringa que explode a mina e ele fica com raiva do Batman. É, é, é. Entendeu? E para finalizar, ele toma um monte de reféns e veste eles como se fossem os seus próprios homens. Quando finalmente ele é pego, você fica com aquela sensação de que o Coringa venceu no final. Isso, Rolandinho, porque o Duas Caras costumava ser símbolo da esperança de dias melhores e Gotham e teve que ser morto pelo Batman porque estava causando com a família do Gordon, né? Cara, essa construção de ciúme é muito foda. Para não ferrar com a imagem do cara, né, e acabar com a esperança da cidade, o Batman, ele assume a culpa pelos assassinatos da cidade toda, o Coringa deu sua cartada final, isso que é plano foda, quando acaba tudo, ele ainda causa, ele causa depois, após causar, ele causa, entendeu? Então ele é um ser causante eterno. Inclusive ele causou depois, né, que acabou o filme e ele se matou ainda, causou caos. Qual que você adicionaria aqui, a gente faltou falar algum? Escreve aqui embaixo, quem sabe a gente vai fazer uma outra lista sobre isso. Eu, quando eu era mais novo, né, e gordo, eu tinha planos mirabolantes para conseguir pegar pizza na geladeira sem a minha mãe ver. E a nossa loja do Pipocando vai lá e compra camisetas, cara, vai lá, vai lá. Olha essa camiseta aqui legal lá na loja, tem esse balde e tem essas xícaras que todo mundo pergunta. E tem fotos sensuais do Bruno Bock. Exatamente, dá para comprar uma réplica em tamanho real do meu... Então na hora de dar deslike no nosso vídeo aqui, você pensa duas vezes, fala assim, o que eu estou fazendo comigo? Por que eu não gosto? Por que eu não gostei? Estou respirando, estou bem, ri aqui e ali, aprendi coisas novas, por que eu vou dar deslike? Vou dar like, entendeu? Positivo, gente, positividade, por favor. Entendeu? New Age, coisas boas, carpe diem.